Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostila, abram lá na página 14, nós vamos fazer até a página 17 e também nós vamos dar entrada agora ao primeiro capítulo da nossa apostila do quarto bimestre. Então, o tema vai ser pinturas e pintores, tá bom? Então, vamos lá na página 16, vocês vão ver aí uma obra de arte. A que vocês têm aí na apostila é parecida com essa que está aqui. E que obra é essa? Vamos ver? É uma obra de Miró Juan, que é o cão ladrando para a lua, tá bom? E aí vocês vão olhar a imagem, tá? Esse pintor, ele era o catalão, né? O pintor catalão, que era o Juan Miró, tá bom? E vocês vão responder ao questionário com base na análise dessa obra, o cão ladrando para a lua, que é a que vocês têm aí na apostila, tá? Então, qual é o título da obra, né? Na imagem, é possível identificar a lua e o cachorro? E qual cor predominam neles? Dá uma olhadinha. Que outros elementos também podem ser identificados nessa pintura? O que vocês veem aí de elementos? O que é diferente na pintura, tá bom? E depois, ó, na página 17, o cachorro e a lua se parecem com os cachorros e a lua que costumamos ver, né, representados? Por quê? Tá, vocês acham que eles se parecem? Aí vamos lá. Aqui nós temos uma outra obra dele, tá bom? Que é o autorretrato. Dá uma olhada aqui bacana. O artista retrata si mesmo de modo semelhante ao adotado pelo artista, né, retratado no aneiro. Por quê? Aí vamos lá. Agora é a sua vez, exercício 6, tá? Desenha si mesmo da forma que preferir, tá bom? Então, aqui vocês vão desenhar, fazer um autorretrato de vocês mesmo no espaço a seguida para o exercício número 6, tá bom? Então, aí vocês vão responder os questionários com bastante atenção. E aí, se surgir dúvida, vocês podem me chamar e até a próxima aula. Música Música Legenda Adriana Zanotto